Concordo inteiramente com o caso, principalmente na parte que diz respeito ao general, os marcadores. Opa! Opa! Fechou o tempo. Neymar tomou um soco, ele foi tomar satisfação. Foi tomar satisfação ali. Tomou um soco, o Marcelo apareceu. Chamo o Neymar. Cartão amarelo. E aí? Só isso? E cartão amarelo pro mesa. Vai lá. Vai lá os dois discutindo. Toma empurrão. O Neymar deixou o corpo cair. O Marcelo, tá vendo? O Marcelo já chegou lá. Já foi o primeiro a dar de volta. Arnaldo, César Coelho. Era pra vermelho, só de amarelo tá bom. Como é que fica? Era vermelho pros dois. O Neymar deu primeiro, depois o outro revidou. Enfim, o arco amarelou. Me permite a primeira desculpadade de você. O Neymar não deu. Ele foi reclamar e o jogador veio pra cima. Ele botou a mão pra que ele não chegasse. O outro empurrou o peito dele. Era a imagem do fundo. Ele vai dar... Olha lá. Ele deu nas costas. Ele deu um tapa nas costas do adversário. E depois ele vai lá e ofende o adversário. Aí é que ele é empurrado. Houve um ato de hostilidade. Diz que podia ter dado vermelho pros dois.